Olá, povo de Deus, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Segunda semana do Tempo Comum, a nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 16, 1, 13, Marcos 2, 23, 28. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel, até quando ficará chorando por causa de Saúl, se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel, enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou, como posso ir? Se Saúl souber, vai me matar. O Senhor respondeu, tomarás contigo uma novilha da manada e dirás, vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que deves fazer e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram, é de paz a tua vinda? Sim, é de paz? Respondeu Samuel, vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo, certamente é isto o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, não olhes para a aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei, não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olhe o coração. Então Jessé chamou a Binadab e apresentou a Samuel, que disse, também não é este que o Senhor escolheu. Jessé depois trouxe-lhe Sama e Samuel disse a este, tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus sete filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu a nenhum deles e acrescentou, estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu, resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé, manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo, era ruivo de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse, levanta-te e ungiu, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Essa não é a única versão do aparecimento de Davi na vida pública de Israel, que será idealizado como rei. O relato de hoje mostra que os critérios de escolha do rei de Israel são ditados por Deus. A julgar pela aparência, os irmãos de Davi parecem reunir mais condições para a missão. Porém, Deus é que vai indicar a Samuel quem deve ser escolhido. Tal perspectiva obedece aos relatos de eleição de Deus, que aparece frequentemente na Bíblia. Deus vê o coração e não as aparências. O esquema repete-se no Primeiro e no Segundo Testamento. Quando Paulo fala sobre a comunidade de Corinto, ele diz Considerai, pois, irmãos, a vossa vocação. Humanamente falando, não há entre vós muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas o que há de louco no mundo é que Deus escolheu para confundir os sábios. E o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. O que o mundo considera vil e desprezível é que Deus escolheu. Escolheu os que nada são para reduzir a nada aqueles que são alguma coisa. Deus atua com absoluta liberdade, suscitando surpresa. Marcos 2, 23 e 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram? Quando passaram necessidade e sentiram fome, como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. A lei do sábado era sagrada para os judeus religiosos contemporâneos, diz Jesus. Não a respeitar era um ato muito grave. Porém, Jesus percebe que um instrumento que poderia ser de respeito a Deus, tinha se transformado num sistema controlador da liberdade do povo, sobretudo dos mais pobres. Jesus não atua contrário à lei para provocar os seus defensores, mas age com liberdade colocando as necessidades reais acima dela. E tal comportamento é seguido por seus discípulos com igual desenvoltura. Desta forma, fica evidente que a autoridade de Jesus está voltada para a defesa da vida, ainda que isto custe sacrificar o sistema da lei. Por isso, Jesus, que é posto em questão e responde, nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e sentiu fome? Ele e os que estavam com ele? Se o famoso rei, o maior de todos, por motivos de força maior, podia passar sobre a lei, quanto mais Jesus o podia fazer. Mais ainda, a autoridade de Jesus permitia-lhe abrogar o sábado e substituí-lo por outro dia qualquer. O evangelho transcende a ordem estabelecida. O cristão relativiza a ordem legal quando ela não está em função do homem. Entre o cumprimento da lei e a defesa da vida, Jesus não titubeava, pois ele mesmo disse que tinha vindo para que todos tivessem vida e a tivessem em abundância. Um beijo no seu coração.